Ei, vem cá comigo aqui, vem cá Kleber, vem cá Kleber, ao vivo, atenção, daqui a pouco o Fábio também comigo aqui, nessa outra câmara aberta, agora atenção, o Marraia, feito por amigos, que já acontece há anos, no bairro Boa Esperança em Pardamirim, acabou no tiroteio e confusão, é verdade, isso foi na madrugada do sábado para o domingo, veja só que situação nessa reportagem de Ranilson Oliveira na tela da audiência, vem cá comigo aqui, Solta, Manu, vamos ver Tiros, muitos tiros e em seguida a correria O relógio marcava pouco mais de duas horas e 20 minutos da madrugada deste domingo A movimentação nessa área da cidade, Trampolim da Vitória, estava tranquila Quando as poucas pessoas que estavam no local onde acontecia uma festa junina, foram surpreendidas pelos disparos Tudo aconteceu aqui na avenida Tenente Cordeiro, bem próximo à esquina com a rua Odilon Braga, no Boa Esperança, em Pardamirim Era por volta das 2 horas e 30 minutos, quando os organizadores do Arraia, que acontece aqui há pelo menos 5 anos, já estavam nos instantes finais, tirando algumas coisas para aguardar, até porque a festa estava prestes a chegar ao final, quando de acordo com testemunhas, dois homens começaram a brigar Um deles teria sido retirado da festa pelo segurança, que o levou até um pouco mais à frente Mas, quando o segundo suspeito testemunhou a cena, teria agredido o profissional E a partir daí, teve início a sequência de disparos para o alto A festa junina acontecia em frente à casa dessa aposentada, que prefere não mostrar o rosto Ela afirma que o evento é organizado pelos vizinhos e que nunca havia acontecido algo do tipo no local Gosto da festa, sim, porque é uma coisa de família, é criança, é todo mundo aqui Minha filha mora aqui do lado, eu moro aqui, todo mundo mora aqui e nunca teve esse problema Uma situação que vocês jamais imaginavam que acontecia Sim, quando todo esse Arraia, ele é muito esperado, porque dá bastante gente, as pessoas que frequentam aqui são todas conhecidas Ainda de acordo com a idosa, os dois homens que começaram a briga nos instantes finais da festa Não eram conhecidos no bairro e, como todos os anos, políticos e representantes do município participaram do evento Mas nenhum deles estava no local no momento dos disparos Além disso, minutos após a reação do segurança, um veículo, até o momento não identificado, passou na rua e os ocupantes atiraram Depois de uma meia hora que isso tinha acontecido, ainda passou um carro aí na principal que não tinha nada a ver com a gente aqui E fizeram vários disparos Policiais militares do terceiro batalhão foram acionados, mas o veículo não foi localizado Apesar do susto, a moradora afirma que ninguém se feriu A gente está no meio junino, é a cultura da nossa cidade, nordeste E daí, o que acontece? Todo mundo gosta de um arraiado, um forró, mas infelizmente Vem alguém que enche a cara de bebida e vem atrapalhar e bagunçar a festa das pessoas de bem Que gostam de estar em um ambiente seguro e tranquilo Olha, as pessoas que vão para a festa, vão com o objetivo de se divertirem Aproveitarem o momento, o divertimento, a época junina, né? Que é realmente, como falou aí a entrevistada, é uma tradição nordestina principalmente, é o nordeste mesmo É arraiá, é festa, é alegria E às vezes, muita gente vai armada Aí bebe, aí se desentende Puxa a arma, atira, tem correria Pessoas são pisoteadas Ficam feridas Causam um verdadeiro terror E ainda bem que ninguém foi atingido aí Em Pardamirim, nessa festa do Vais Boas Férias Parece que sempre acontece aí, meus amigos telespectadores Mas é preciso sempre reforçar a segurança para qualquer festa E avisar, colocar sinalização Porque tem muita festa acontecendo, né? E não se coloca qualquer sinalização Causando um problema sério no trânsito Meus amigos telespectadores que acompanham o nosso programa